O que é o Brasil? É estranho, né? Em pleno regime de democracia no Brasil, nós discutimos em Minas Gerais a liberdade de expressão. Pode parecer exagero, mas não é. Nós temos dito há muito tempo que existe em Minas Gerais um estado de exceção. Nós não vivemos aqui sob um regime democrático de direita em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, para usar um termo mais simples, nós costumamos dizer que está tudo dominado. Aqui nós temos jornalista preso porque denunciava o governo, em prisão preventiva que já dura mais de oito meses e não consegue abrir as copas. Aqui em Minas nós temos agora sindicalistas que não podem falar sobre o quadro trágico da sua categoria. Até isso. O sindiute está proibido de dizer ao povo mineiro a situação das escolas. Estão negando ao sindicato aquilo que é a sua essência. Defender os trabalhadores em educação e mostrar a qualidade da educação em Minas. E a propaganda, deputado Duval Ângelo, peças publicitárias do sindicato, estão proibidas, inclusive, de serem inseridas em jornais de circulação no estado de Minas Gerais. Ou seja, o sindiute não pode, se quiser, pagar uma peça publicitária para dizer a realidade de Minas. Tudo para acobertar a verdadeira situação do estado de Minas Gerais. Qual seja? Vou dizer aqui, porque eu, pelo menos, não estou proibido de dizer a verdade. Mas em Minas Gerais, os professores não recebem o piso nacional. Todos sabem, mas não se pode dizer. Está proibido de ser dito na imprensa. O governo de Minas não quer que seja dito que as carreiras dos professores estão todas desarticuladas por causa do subsídio que substituiu o piso. E com o subsídio engoliu a carreira. E com o subsídio não se tem também reajuste anual, conforme é o reajuste nacional da categoria. Ou seja, aqui desculpe-se a lei. Quem é do partido do governo pode dizer mentira na televisão à vontade, mas ele quer impedir que os outros deem o contraponto da mentira que ele diz. Criminaliza os sindicalistas e eles estão recebendo, deputado Duval, por isso a reunião é importante, petições da justiça proibindo estes diretores de representarem o sindicato. Eles já estão com mais de 16 representações do PSDB e do governo do Estado contra o sindicato, pelo direito de expressão do sindicato. Ontem o demagogo esteve aqui. Eu chamo ele de demagogo. O demagogo Rodrigo de Castro esteve aqui ontem. O que o demagogo não disse? Que a PEC dele, Duval, já tomou bomba lá na Câmara Federal. Isso ele não disse. A PEC dele é a 422. A PEC dele é a 422.